Idade em que esses jogadores, esses craques venceram a bola de ouro pela primeira vez na carreira. O Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, ele ganhou com 21 anos, foi muito jovem. O Messi com 22, o Michael Owen com 22, Cristiano Ronaldo com 23, o Ronaldinho Gaúcho com 25, o Zidane com 26, o Rivaldo com 27 anos e o Figo conseguiu com 28 anos. Quer dizer que o Neymar não tem mais chance não, não tem mais chance de ganhar a bola de ouro não. O que vocês acham? Nem jogando nele, o que vocês acham? E tem muitos jogadores, tem a chance do Rodrigo, o Hallad, esse jogador mais jovem que tem. Você acha desse jogador mais velho, quem você acha que pode ganhar uma bola de ouro em qualquer um tempo desse, hein pessoal? Use esse parte de comentário para você falar da sua opinião.